Olá você internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos aqui na Copla Campo 2023 e agora falo com Arnaldo Jardim, deputado, agora presidente da frente do cooperativismo, né? Queria que você começasse falando para a gente, Arnaldo, sobre essa entrada na frente do cooperativismo, o que a gente pode esperar ao longo dos próximos anos, isso é muito importante já que estamos aqui na Copla Cana, né? Que é a cooperativa. Você conhece o cooperativismo, sabe do que nós estamos fazendo, falando, é uma força extraordinária, muito importante no agro, mas também no crédito, também na habitação, também na educação, também na saúde e no transporte. Então, é muito abrangente o conceito de cooperativismo, mas não há dúvida que é no agro que ele faz toda a diferença. E a Copa Campa, Cana, é um exemplo disso. Hoje já instalada em cinco estados, com um vigor muito grande, fazendo esse evento extraordinário de 111 expositores. Por que que eu estou muito feliz? Porque desde o tempo que fui deputado estadual, coordenava a frente do cooperativismo em São Paulo, fui autor da lei de apoio ao cooperativismo, depois fui a Brasília e passei a trabalhar exatamente na nossa frente do cooperativismo. O que é a frente do cooperativismo? Deputados de todo o país, dos diferentes setores, de vários partidos, todos somados na defesa do cooperativismo, que é quem promove o desenvolvimento, mas promove distribuição de renda, desenvolvimento inclusivo, desenvolvimento com justiça social. Então, eu estou muito contente, nova responsabilidade, me sinto preparado, porque foram muitos anos de convívio, estou muito entusiasmado com aquilo que a Frencob vai fazer, particularmente nesse ano de reforma tributária, defender o fortalecimento do cooperativismo. Excelente. Deputado, estamos aqui na Copa Cana e a importância do cooperativismo no agro, como você mencionou, é evidente nesse primeiro dia de evento, né? E aqui dialoga com aquilo que está fazendo a diferença. O agro que conseguiu multiplicar por quatro a sua produção e só cresceu um terço em área. Por que isso? Produtividade. O agro que tem, inovado, captar recursos de uma forma diferente, além do plano safra, fiagos. Do agro que tem, empresas ligadas a si. A presença aqui da Exalc, da unidade da Embrapa, a GT Garage, startups do setor, os drones como uma fronteira da tecnologia digital, sendo usada também pelo agro. Então, é fabuloso, é emocionante ver como o agro tem se modernizado e buscado aumentar a sua produtividade. Com certeza. Deputado também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e eu queria falar um pouco sobre isso justamente porque a gente está entrando aí em um novo mandato, há grandes temores do setor. A gente lá no Notícias Agrícolas tem acompanhado muito de perto tudo isso, né? Há preocupações, é claro, né? A gente viu recentemente que o Ministério da Agricultura sofreu mudanças expressivas, um desmembramento ali, né? Como é que a gente pode olhar essas mudanças e o que a Frente Parlamentar da Agropecuária vai fazer ao produtor? Primeiro, não há como negar que há uma preocupação. A preocupação vem porque a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o intuito de representar os pequenos produtores, a agricultura familiar, no nosso entender, fraciona o Conselho do Água. Nós preferimos que todos estivessem unidos. A retirada da Conab e também do Ministério nos pareceu descabida, nós somos contrários a isso. Gostaríamos que isso se mantivesse. Queremos, portanto, que o agro seja reconhecido e respeitado. Nós vamos trabalhar por isso. A frente é muito significativa, congrega um grande número de deputados e deputadas, senadoras e senadores. Está muito engajada para manter a inovação, para a segurança jurídica contra invasões de terra ou qualquer tipo de esbulho nesse sentido, para preservar o esforço para aumento da competitividade, da produtividade, buscando manter áreas abertas no exterior para ampliar também as nossas exportações. Então, desse governo, nós vamos trabalhar com ele, ao lado, em tudo que for favorável ao agro. Mas quando houver ameaça ao agro, não há dúvida. Entre ficar com o governo e ficar com o agro, nós estaremos defendendo o agro. Esse é o compromisso da FPA. Com certeza. Para a gente finalizar, Arnaldo, como é que a gente muda a visão de grande parcela da sociedade brasileira e do mundo em relação ao agro? Que a gente sabe que muito do que se fala não é verdade e como que a FPA vai trabalhar com o Congresso para que a gente consiga avançar com pautas que são importantes para o desenvolvimento do agronegócio, que significa comida na mesa de todo mundo, né? Primeiro, demonstrando o que o agro faz. Nós não precisamos de discurso. Nós precisamos que as coisas reais feitas pelo agro sejam demonstradas. Como quando o agro está presente numa cidade, como isso aumenta o índice de desenvolvimento humano. O fato de que no Brasil, há 20 anos atrás, o brasileiro pegava o seu salário e gastava 48% dele com alimentação. Hoje, segundo os dados do IBGE, o brasileiro pega o seu salário e gasta 19% com alimentação. Ou seja, essa diminuição relativa aconteceu exatamente porque o agro foi ganhando produtividade e foi podendo alimentar o Brasil e parte do mundo. É mostrar isso. Uma outra questão que preocupa a sociedade, eu mencionei, é a sustentabilidade do meio ambiente. E ninguém ama mais o meio ambiente do que o produtor rural, que quer uma terra que esteja fértil, em condição de ser cultivada. Que quer que a água seja preservada com qualidade e quantidade, para que isso possa significar também melhor produção. Então, ninguém é tão apaixonado pela natureza como o produtor do agro. O que nós temos é o desafio de comunicação. É conseguir transmitir isso. Como é que se faz? Multiplicando os exemplos do agro, que são os exemplos para todo o nosso país. E um convite a vocês. Conheça mais o agro. Você que não é do nosso setor, participe mais do agro. Porque o agro é onde o Brasil tem vantagens competitivas, comparativas. É o agro que vai fazer o Brasil voltar a crescer. Arnaldo, obrigado pela sua entrevista. Você, produtor rural, continue ligado. Fique por aí, porque a gente segue aqui na cobertura da Copla Campo 2023. Fique por aí, porque a gente segue aqui na cobertura da Copla Campo 2023. Fique por aí, porque a gente segue aqui na cobertura da Copla Campo 2023.